e mais um vídeo nesse vídeo apresentar o servidor da hypixel né galera e eu posso falar aqui né galera aqui é um servidor bom porque as que esse servidor aqui é um e w 65 se eu não me engano é 65 daí daí 65 e vocês podem me achar no sw65 ou no sw20 galera aqui nesse vídeo eu vou jogar uma partidinha de skywars né galera para mostrar para vocês né por causa que agora eu tenho uma vizinha de agora é mais fácil de gravar né galera então quando a partida eu volto porque aqui né galera a partida já vai começar um pouco mais galera não esqueçam de deixar o seu número no sorteio lá vocês podem ganhar uma conta da de minecraft né galera vocês podem ganhar a conta isso é muito bom para quem para quem quer conta né galera isso vai ser muito bom ó galera aqui tem gente pedindo para ser time favora né porque time a gente não recusa eu só dizer que eu tô gravando tô gravando né galera se a bela tiver canal aí vocês passem no canal dela lá ih galera bugou ah não desculpa agora aqui vai aqui pega isso pega isso pega isso pega isso pegar um pouquinho de bloco aqui também né galera para a gente poder botar isso botar isso botar isso ah não sei se eu sou o jet 1.5 já eu tento matar aquele cara eu vou espalhar o jet 1.5 né galera se eu não encerrar a enderbill vai vai galera focado aí 110 2 4 6 ditados mix colorado cerca 4 1 2 3 Negara, hoje já tá levando Negara, já voltei Negara, voltei aqui Negara, derrubei mais um cara Derrubei dois caras Ela é a Bela, eu acho Negara, deixa eu ir pra lá Pra ver se é ela Agora ela é ligeira Não, tô com síndrome Negara, vamos dizer que sim 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 Não galera, eu caí Eu matei todo mundo e caí Galera Deixa eu falar pra ela, eu caí Ah, galera Olha aqui Galera, eu caí Né galera, era só pra falar Deixa eu dizer que eu caí Galera, sou mó nubão Né galera, eu matei vários caras Né galera, eu matei vários caras mesmo Tão muitos Né galera, eu vou falar que matei muitos Galera, pra vocês verem a mãe de Deus que eu mereci de ter ganhado Pro que eu caí Eu cheguei e matei vários caras mesmo Mas esse foi o vídeo de tantos caras Postei hoje Que eu vou postar ainda né galera Não sei se ficou bom Então Falou